E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade a nossa maratona de Battle Toads. A gente fez o Battle Toads do Nintendinho e vai fazer agora o Battle Toads do Game Ball. Apesar de ter o mesmo nome, os jogos foram diferentes. Aqui a gente tem a seguinte história. Depois de fazer uma pausa em suas aventuras, os Battle Toads Hashes, Ritz e Pimple passam a volver por um sistema Lodgepega. Os sapos se surpreendem com os encantos de uma dançarina exótica, mas são emboscados quando a dançarina é revelada como a Dark Queen. Durante a luta que se seguiu, Ritz e Pimple são elevados para o planeta Armageddon, com os índices escapando com sucesso para a nave espacial Vulture e Professor T-Bunch, deixando um com único sapo disponível para resgatar seus partidos. Basicamente é esse o plot do jogo. Aqui a gente vai só finalizar ele mesmo e vamos começar então. Ritz e Pimple Ritz e Pimple Acerta não. Mas ele acerta, mas eu não acerto ele. Ritz e Pimple Ah, que raiva você porcar esse bicho. 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 Ah, que raiva você porcar esse bicho.